Ative o modo de edição no canto superior direito. De seguida, clique em Adicionar uma atividade ao recurso e em Atividades, selecione a opção Trabalho. A atividade de trabalho permite ao docente definir tarefas ou disponibilizar o iniciado de um trabalho, recolher submissões dos estudantes e rever, avaliar e dar feedback. Comece por introduzir o nome, a entrega de trabalho e não se esqueça, no campo das instruções, de dizer o que é para fazer. Pode também colocar algum ficheiro adicional arrestando para esta área. Depois há algumas opções que também pode configurar, nomeadamente a questão da disponibilidade, qual é a data limite de submissão do trabalho, os tipos de submissão, se quer texto online ou também quer algum ficheiro, no caso de submeter ficheiros, pode definir, por exemplo, o número máximo de ficheiros. Podemos também ter em consideração os tipos de feedback, se pretendemos comentários de feedback, portanto, devemos ativar esta opção. Temos também as configurações das submissões em grupo, portanto, se o nosso trabalho requerer que os estudantes estejam em grupo, então devemos definir essa opção, portanto, os estudantes submetem em grupo. Temos também outras opções, como as opções gerais do módulo, onde podemos definir se o item fica visível ou não, e depois, se pretenderem, podem também definir condições de acesso, neste caso, a entrega de trabalho, e outras opções. No final, façam guardar a alteração e voltar à unidade curricular. Se quiserem editar as configurações de entrega de trabalho, podem clicar diretamente no item, e depois no separador configurações. Tchau. 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 Tchau.